Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clap Pop E depois do vídeo que eu fui mostrando como estava a demonstração do game Tony Hawk Desde que finalmente veio a luz do dia e foi lançado na sexta-feira, dia 4 de setembro Pra Xbox One e Playstation 4 e PC Finalmente a gente agora vai jogar a versão final do Tony Hawk's Pro Skate 1 mais 2 Que é o remake do primeiro e do segundo da época do Playstation 1 Então sem muitas demoras, eu já deixei tudo configurado aqui da maneira que eu queria E já deixei aqui na tela inicial pra gente poder estar vendo Lembrando que aqui vai ser só uma demonstração de no máximo duas fases Só pra gente poder ver como está o enredo Então assim, eu não vou focar 100% em todos os objetivos A não ser que eu consiga lembrar e conseguir fazer Depois de vários e vários games que foram um atrás do outro catastróficos Pra quem não sabe, é um dos meus games favoritos de esporte Finalmente Tony Hawk veio Como você está vendo aqui, o gráfico está bem bonito, super bonito Olha o Tony Hawk aí Vamos ver os outros personagens, como é que está também a situação Ah, eu diminuí o som da música por causa de direitos autorais Para a gente não ser quicado aqui no Youtube, beleza? Vamos lá Bob Burkwist Olha a aparência dele Como é que ele está Maneiro, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui eu estou mostrando todos os skateistas Nossa, travou minha língua Aqui eu estou mostrando todos os skateistas dentro do game Para a gente ver quais são os personagens que tem Lembrando que tem agora a Leticia Bofini Que é uma personagem nova e ela é daqui de São Paulo Olha lá o estilo dela, que maneiro Acho que vou jogar com ela Vamos jogar com a Leticia Vamos lá Tour de skate Aqui ele mostra como a gente está Vou jogar uma pista do 1 e uma pista do 2 Beleza? Para a gente ver Para poder trazer aqui o início da gameplay Aqui são as fases do jogo Tem que desbloquear no decorrer de cada coisa Então vamos logo pelo armazém Código Embrancel Respir E aí Você Se Você ato E aí Não 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 E aí Não Ah, tem a fita secreta, maneiro, show! Começou hein! Ah, lembrando que é a primeira vez que eu estou jogando essa nova versão e com atenção a mais do que não no filme anterior que eu nunca joguei e ainda lembro, caraca! Eita, caí! Será que como é que dá para ver aqui os especiais? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui rapidinho... Ah, sim! Beleza, show! Ah, peguei, peguei a letra T! Eu sou sinistro no skate! Vou tentar pegar a fita! Ah, peguei! Ah, fiz especial e errei! Ah, uma coisa maneira do game que agora em homenagem ao Chorão, né? O... tem... Ah, ganhou um troféu, ó! Uma coisa maneira do game, em homenagem ao Chorão, né? Como eu estava falando, eles colocaram a música com fisco e a Activision, né? Para poder fazer a propaganda do game, refez o clipe da música. Ah, eu errei o especial! Fiz um objetivo... Dois... Três objetivos... Quatro objetivos... É, não estou tão enferrujado não, só não fiz de 50 mil, 100 mil... Faltou dos hidrantes, né? Destruí todas as caixas... 50-50 no Gap do Corrimão Grande e o Ali no Gap do Canal, né? Então vamos ver se eu consegui abrir uma outra fase, porque, como eu falei, né? Aqui só vai ser o início... Né? Do jogo, vou mostrar duas fases de cada um dos jogos... Pra gente poder ir. Então eu vou direto logo pra próxima, que é o colégio, entendeu? Uma coisa também que eu achei bacana é que o game está com carregamento bem rápido, entendeu? Assim, não está demorado... E eles... Assim, eles botaram bem uma coisa bem nostalgica, uma coisa bem diferente de como era, né? E depois eu vou fazer o vídeo do veredito, né? Sobre o que eu achei... Eu quero ver se eu consigo ver como é que está também o modo online, pra gente ver, né? Porque o game tem modo online... Ai, que nostalgia! Ai, que saudade de quando eu era criança, meu Deus... Chegava da escola, correndo, ligava o meu Playstation 1, com aquele meu CD do Tony Hawk, ficava jogando horas e horas... Ai, que saudade disso... Eu não estou conseguindo fazer o especial certinho... Ah, pera... Ah, uma mesa, uma mesa de almoço, pô... Ah, consegui outro objetivo... Se vocês já pararem, eu estou tentando andar, né? Pelo cenário todo, pra gente ver como está as coisas, mas também vou tentando fazer os objetivos... Cara, está muito lindo isso... Ah, e a empresa também que, infelizmente, da Neversoft, que era a empresa criadora do game, infelizmente, ela faliu... E a Vicarious Vision, né? Que foi a que fez o remake do Crash 1, 2 e 3 e do Spyro... Pegou pra fazer esse remake aqui... Vem com a Activision, que... Cara, estou muito feliz que a Activision apoiou esse projeto... E eu estou muito feliz com o resultado, porque é sinal que o jogo, ele não foi esquecido no churrasco... E aí, de novo... Vamos lá, vamos lá, antes que o tempo acabe, né? Fazer algumas manobras pra dizer que eu sou sinistro no escape... Eu, praticamente, dei a volta no cenário inteiro, né? Cumpri um... Nossa, fiz um... Fique triste agora, mas está tranquilo... Vamos lá, é... Eu vou sair daqui, né? Eu vou agora pro 2, pra gente ver como está... E vou trocar de skatista, dessa vez eu vou com... Ah, legal, dá pra personalizar skatistas... Nossa, que nostalgia, um hangar... Ah, homenagem à neve é só... Que maneiro... Tinha um... Ah, já fiz um, ó... Caramba, olha só como isso aqui tá, meu Deus... Que vontade que eu tô de chorar de emoção... E ao mesmo tempo de chorar de tristeza, de saber que eu tô muito velho... E quando eu vi isso, eu era criança, cara... Será que tem um lance do helicóptero voado? Deixa eu tentar aqui... Ah, mentira, tem... Ah lá, até abriu a área secreta... Caraca, eu ainda lembro... Olha isso... Cara, isso tá muito lindo... Então agora começou alguns segundos... Vou ver se eu consigo liberar logo a outra fase... Ah, subi de nível... E ganhei outro troféu... Eita, caí... Será que eu consegui abrir outra fase? Ah, fiz dois... Ah, consegui, abri outra fase... Colégio 2... Caramba, que vontade que eu tô de chorar... Estou muito feliz por isso, nunca imaginei... Estou vivo para ver isso... Pulei direto para a gente poder dar o procedimento para o vídeo também não ficar muito longo porque cada partida dois minutos eu vou fazendo os objetivos tentando fazer e dando a volta no cenário para a gente ver como está, para quem não sabe essa é a minha fase favorita do Tony Hawk olha já fiz um cara ficou assim ai que saudade nossa preciso de que saudade disso esse é um remake de respeito a física do game está muito boa porque o Tony Hawk 5 eu esperei tanto para aquele jogo e me decepcionou bastante só que aqui eles se redimiram com todas as maneiras que você vai cair deixa eu tentar ver se eu consegui pegar um carrinho desse eita português viu o cara falou em português tem um objetivo que é para você ficar atrás desse carrinho e você tem que andar o sinal todo atrás desse carrinho só que ouviram ouviram ele falou falou cara que maneiro eu fiz um objetivo é sem querer pulei foi sem querer vamos lá agora vamos para o outro modo né pelo que deu para perceber eu não consegui abrir nenhuma fase esse aqui é o estilo livre né ah aqui tem todas as fases liberadas ó aqui é mais para você andar de skate livremente pela fase maneiro ó tem o modo livre e aí olha a fase do touro eu lembro que tinha alguma coisa que a gente batia no touro o touro levava a gente para algum lado e o lance do eiii e ganhei um chifre ou ganhei um troféu ah que maneiro agora vamos ver o modo multiplayer do game tá procurando partida né para poder participar já achou já achou ó que maneiro ali é uma sala de espera agora que começa a situação ó que maneiro que maneiro o modo online cara nunca imaginei que eu ia ver um Tony Hawk online tipo será que eu consigo chegar em primeiro será que eu consigo chegar em primeiro será que eu consigo chegar em primeiro ah ganhei outro troféu o importante é competir jogar mais uma partida online aqui para ver né gostei muito do modo online do game o sinistro ó o 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 Ah, perdi! Tem quarto, gente, estou muito anuindo Ah, perdi! Deixa eu sair daqui do modo mais Muito maneiro, cara, está dublado Vamos lá Deixa eu sair daqui Gente, aqui é mais para a gente ver como está o jogo Só mostrando o que veio de diferente As coisas que veio O jogo também tem o modo desafio Ele também tem a maneira de você estar criando a sua própria pista Para poder estar participando Eu Como sempre Todo o quadro do canal Vou fazer depois o veredito sobre o que eu achei do game Gente, espero que tenha gostado Do vídeo de hoje Lembrando que a gente tem vídeo toda terça, quinta, sexta e sábado Sempre meio-dia Toda quarta E todo E todo domingo temos uma live Né? E vamos que vamos E obrigado aí pelo apoio de vocês Lembrando que se você quiser participar da família do canal ClapPop As informações vai estar aqui embaixo Da descrição do vídeo Não esqueça de compartilhar, de ativar o sininho De se inscrever no canal Que é bastante importante E comenta o que vocês acharam Se vocês acharam que a gente deve fazer live Jogando o modo online do game Só falar também Sou o Lucas Sampaio E fui